Coríntia Vem João Pedro Goloso Já já dominou de costas Só virar, tentou fazer o giro Pra trás João Pedro, pela esquerda Batira Tem ela, João Pedro bateu com a canhota Desviou Vai entrando, entrou na área Pode tentar o arremate, rolou pro meio João Pedro, pé na canhota, batira E agora perdeu, é sair o Thiaguinho Vem de novo o Atlético, João Pedro Pou a bola na frente Pro Mingote, bateu, toca no pé do Pedro Mas não deu Bola de presente do Noga pro João Pedro Descolou o cruzamento Olha a chance pro segundo Gol O novo Atlético tem a posse João Pedro Vem trazendo pela esquerda Levantou a cabeça Levantamento, bala na área Mingote, desvio Autorizado o João Lá vem o camisa número 11 Com o pé canhoto Mandou a bola fechada Na boca do gol Já faz o corte O time do Atlético Tendo a partir de um lão Pedro Chapelaço absurdo Faz a abertura na direita João Pedro Tentou arremate Espalma Diogenes Ah, meio Atlético Já, já Pela direita Levantou Inverteu João Pedro Batida Espalma O goleiro Batiu João Pedro Bateu Passou perto Já, já A abertura João Pedro Pé na canhota Devolveu Já, já Fernandinho Batiu Defendeu O goleiro A bola sobrou Com o João Botou em velocidade Já, já Saiu do gol Goleiro No meio das pernas A bola vai entrando Salva a zaga Ataíde João Pedro Canhotinho Na bola João Pedro Inverteu A jogada Mete um bolão Pro Iago João Pedro Inverteu A jogada Buscando já, já Na esquerda Domina João Pedro Boa bola Passagem Do Willian Jesus Linha de fundo Brecou Fez a finta Mais uma Jogada Na bola Mediomercado João Pedro Boa bola Cai com o João Pedro Vem pro contra-ataque O Atlético O Atlético Basta Vamos lá Sabe o Treaty Vão O Atlético Passe por baixo para o João Pedro Chega batendo no gol Deu rebate o goleiro Ainda sobra João Pedro É ele quem tenta o arremate Ainda sobra João Pedro Ainda sobra João Pedro Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí